Música Agora meio dia e 24, uma pesquisa encomendada pela Federação das Indústrias, a FIEP, mostra que os paranaenses não estão satisfeitos com o que estão pagando de pedágio nas estradas. De acordo com os números, o preço é alto e tantos os serviços quanto as rodovias deixam a desejar. A Paraná Pesquisas ouviu 2.512 pessoas em 90 cidades do estado entre 30 de setembro e 6 de outubro. A sondagem admite uma margem de erro de dois pontos percentuais. Quase 70% dos entrevistados passaram ao menos uma vez por alguma estrada pedagiada no Paraná nos últimos 12 meses. Os insatisfeitos com o estado das nossas rodovias superam os satisfeitos por uma pequena margem. Mas para mais de 70% das pessoas pesquisadas, o preço do pedágio é incompatível com a qualidade das estradas e os serviços oferecidos pelas concessionárias. Só 15% disseram que o valor da tarifa é justo. Entre os que usam as estradas com frequência, os caminhoneiros, a reclamação mais comum diz respeito a valores, especialmente quando o Paraná é comparado a outros estados. A hospedagem em Santa Catarina, a estrada é realmente boa também e o pedágio é bem diferente. Na hora que você começa a reclamar, que você começa a reivindicar, se faz uma ou outra obrazinha para continuar do mesmo jeito que está. As grandes obras não são? Não, não. Grandes obras não. Pelos números da pesquisa, duas de cada três pessoas ouvidas, quase 63% preferiam que o governo do estado usasse o dinheiro dos impostos para cuidar das rodovias. Apenas 32% concordam em entregar a conservação das estradas para a iniciativa privada. O pedágio começou a ser cobrado no Paraná em 1997, em pouco mais de 2.500 quilômetros de rodovias federais, mas que estavam sob os cuidados do governo do estado. Para quase 80% dos entrevistados, o governo deveria negociar já um novo contrato de concessão, prevendo novas regras e novas obras. 13% preferem esperar o fim dos atuais acordos, previsto para 2022. O presidente da Federação das Indústrias do Paraná, que encomendou a pesquisa, é contra a renovação dos contratos do jeito que estão. Nós estamos certos de que realmente esse modelo de pedágio, com esse valor que é cobrado, com as obras que não foram executadas até hoje, ele realmente não interessa a população e eles esperam que seja tomada alguma atitude por parte daqueles que podem decidir. Já bambaça a quantidade de veículo que tem, IPVA que paga. Tudo a gente paga imposto hoje em dia, mas como tomar um cafezinho está pagando o seu imposto. Não deveria ter pedágio? Não, de maneira alguma, eu acho que não.